A cada Cia ou Hidra que eu derrotar, eu giro uma fruta aleatória nessa roleta lendária. Eu coloquei nessa roleta frutas lendárias, frutas épicas e frutas despertadas. E eu vou testar muitas dessas frutas da roleta, porque eu vou derrotar muitos Cias e Hidras. Então assiste o vídeo até o final pra você não perder nenhum detalhe. Comenta aí qual que é a fruta que você prefere pra derrotar o Hidra. E olha que coisa bonita essa roleta. Vamos girar, porque eu quero ver se a minha sorte está em dia. E o que vem, o que vem, o que vem... Olha já! Será que presta pra fazer Cia? Vou conversar com essa menina pra ver se ela tem. Eu tenho aqui essa Goom? Olha, eu teria que comprar. Será que eu tenho guardada? Acho que eu tenho. Ó, guardadinha. Que beleza, vamos comer. Não preciso comprar de Robux. Então só vamos. Ok, agora acho que não tem Cia que não serve, né? Então a gente vai ter que recorrer a isso aqui. Spawnamos. Uh, vai aparecer pra molecada. Oxi, ó os cara. Ó os cara. Ó os cara, ó os cara. Ó lá, ó lá, ó lá. É, eles não tinham me percebido até agora. Vou falar pra eles. Tô aqui mó cota já. Ó as ideias do maninho, man. Hoje mesmo eu falei. Imagina o show entra e gasta 10k de Robux no nosso serve. Olha essas histórias. Será que eu vou gastar hoje? Talvez. Ok, chegamos. Ok, cheguei aqui. Agora eu vou equipar a espada que cura. Que vai ser de grande serventia aqui pra gente. Peraí que eu vou ativar o gear 3 já. Ó, ativa. Molecote. Esse gear 3 vai dar trabalho. Agora só vamos. Ó, segurar o C pra ver. Ah, é muito fraco pra Cia. Ah, gente. Que agonia. 11 mil. É, é fraquinho, é fraquinho. Chega o C, a nem olha pra mim. Só olha pro carinha que tá na ilha. Eu faço muito pouco aqui, né? Se for ver, eu faço pouquíssimo. Porém, como eu sou fishman, eu posso ficar na água, né? Plantado na água. Eu só quero ver quando vir Hydra e a gente jogar com uma fruta ruim. Quer dizer, não ruim, mas fruta que não é a melhor. Já tá com um milhãozinho. É, não morri ainda. Porque a fruta é tão fraca que ele nem presta atenção em mim. Tá bom, né? 500k tá quase morrendo. Eu tô aqui. Só na maciota porque... Fraquinho, fraquinho. Agora, falar pra vocês que o ataque do X é simplesmente um horroroso. Ó, pelo menos consegui dar dano o suficiente aqui pra ele morrer. Que isso, que isso? Saiu o boneco da caixa. E fruta da pata. Agora vamos esperar 5 minutos pra ir pro próximo. Ok, vamos aqui pra nossa menina linda. Pra gente poder girar a próxima fruta. É, meus amigos, vamos lá. Vamos girar a próxima. E qual será? Qual será? Rumble. Será que é boa? Nunca testei pra CIA. Eu tenho ela no inventário? Porque eu não tenho ela comprada. Ah, eu tenho no inventário. Vou comer. Como é bom guardar as frutas nesses momentos. Rumblezinha. Agora, spawn de CIA. Na cabeça. Beleza. Eles tão vindo tudo atrás de mim. Não, não vem bugar meu barco, não. Ué. Bati na parede. Bugado. É Hydra. Meu Deus. Tinha que vir a Rumble pra fazer Hydra. Ok, tá aí o Hydra. Já tem gente derrotando aqui. O cara tá metendo bala de Dragon. Vamos ver se é boa? Nunca testei no Hydra. Às vezes pode ser boa. Ó. Dá 10k de dano cada skill, parece. Ah, muito ruim, gente. Ah, achei muito ruim. Achei fraca. Eu esperei um pouco mais. Na verdade, nem tanto também. Ó, tome. Ó, tira 11k o ataque do V. Agora já nasceu o Hydra 2. Tomar um Black Ball. Dessa vez eu não tive muita sorte. Só o Rumble mesmo aqui. 11k de dano no ataque do V. Aí, cancelou meu ataque do C. 7k de dano no X. E 7900 de dano no Z. É, nada demais. Agora eu vou spamar tudo aqui. Olha aí. 38k na sequência. 38k e nada mais. Os mania aqui tá bonzinho. Tá tirando muito dano do Hydra. Quem sabe você não vê uma coisa aí, né? O machado secreto dele. Aquele machado brabo. Eu queria. Ai, tirou muito dano. Eu vou morrer. Sai daqui. Nossa, pega muito longe esse ataque dele, esse rugido. Ai. Muito forte. Ah, vai de base agora. Agora é a minha vez. Vou derrubar ele de Rumble. Tome. Ah, ficou com 30k ainda. 20k. Alguém vai dar um ataque e vai acabar. Eu vou dar o último ataque. Eu que dei o último ataque, hein, gente. Agora caiu, caiu. Agora é a hora de macetar ele no chão. É, dando um daninho aqui, mas eu sei que ele não faz muita diferença. Pegou o haki. Nossa. E o minion tá me atacando muito aqui. Tá bom. Você gosta de dar o haki do conquistador? Eu também gosto. Então toma. Bala nele. Ai, 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 ai. É duro. Alguém morreu pra mim, sem querer. E foi. O que que veio? O que que veio? O que que virá? O que que virá? Tier 2, credo, hein. Aí não. Ai, o que que vem? Uma Dark. Oh, Darkzinha. Vou coletar aqui. E agora vamos esperar o próximo. 5 minutinhos. E agora vamos pra terceira fruta. Pra ver o que que vem de bom pra gente. Vem a boa. Vem uma forte agora. Ai, ai, ai. Spirit. Nossa. Nunca usei essa fruta. Ela eu tenho aqui permanente. Então isso vai ser muito legal. Agora é só pegar... Spirit. É. Será que é boa? Eu acho que não. Mas a gente vai ver. Eu tô esquecendo de um acessório importante. Vamos mais um? Lá vem os caras bugar o barquinho. Oh. Tá bugando com a Fênix? Deu um impulso no barco? Oh, a Fênix bugou, hein, pessoal minha. Que isso? Aí, cheguei. E agora? Eu começo por onde? Ah, tem que sumonar. Usar uma fruta dentro da água. É muito legal. Ó, o Zé Thunder. Oh, 17 mil. Tá? Já começou surpreendendo. E agora esse? Ó, danudo? Que isso? É danudo? Vamos ver o V? Olha, gente. É bom, viu? Quem falou que era ruim? Quem falou que era ruim? Se enganou. Só tem um problema que eu vi aqui. É o fato de demorar muito pra sair o ataque. Segura muito tempo aqui parado. É a parte ruim. Mas olha aí, ó. Se eu der todos os ataques... Olha a quantidade de dano que a gente consegue fazer aqui, ó. Olha aí. 65k. Se eu der os quatro ataques. Então, eu curti. Eu achei muito bom. Muito mais forte do que eu tava imaginando. Algum de vocês usa a Spirit aqui? Pra caçar, de repente? Comenta aí. Acho difícil, né? Alguém usar isso aqui pra caçar. Tem tanta fruta boa. Melhor. Aí, foi. Agora só... Credo. Foi ruim, foi ruim. Mas tá bom. É Farmas. E agora vamos esperar o próximo. E mais uma vez, vamos girar pra ver o que vem de bom. Pelo amor de Deus, vem alguma coisa que presta. Ai. Ai, Light. É bom pra chegar até o local, mas pra Cia é bem fraquinho, eu acho. Vamos pegar a Light com a moça. Acho que foi a primeira que eu peguei. Porque azul tá tudo, eu comi, né? Agora vamos spawnar esse bicho. Agora eu vou de Light. Tô portando o veículo à velocidade da luz. Mas sabe que eu fiquei surpreso com a Soul, hein? Não esperava tanto, não. Cadê? O bicho não aparece. Ó, 10k, o Z, o X. Tem que segurar pra dar quanto? Ah, não consegui completar. O C é quanto? Não é tão ruim não, viu? É 23? Deu 23k ali ou juntou com o dano que já tava? Vamos olhar isso direito. É 23k. Subestima tanto assim, não. Subestima, mas subestima com calma. Esse aqui eu acho que deveria dar mais dano. Não sei por que não dá. Agora eu vou segurar o máximo aqui pra ver. Ó, eu acho que esse V aqui deveria dar mais dano. Levando em conta a quantidade de ataques aqui que sai. Ó, ó, consegui dar 50k, vai. Ó, 60k aí. Fala dela. Fala da Light. Ó, combando tudo agora. Segurando tudo. Mas o Z, toma. Ai! Agora pra finalizar o bicho. Ih, morreu o bicho? Não, tá ali. Minha vez agora. Hora de derrotar o bicho. Segura. Que isso? Eu caí debaixo do mar. Que isso, cara? Ih, Tier 2. Que maravilha. O que que vem? Oito gemas e uma fruta rara. Acho que eu não tenho guardado. Tenho, tenho. Ok, gente. Vamos girar a próxima fruta pra ver o que que vem. Eu tirei aqui as frutas que eu já usei e... Ah, a braba. Nunca pode faltar essa. A melhor fruta do jogo. Vamos lá. Vamos equipar. Eu tenho ela comprada, tá? Não subestima. Vamos pra que lado aqui? Ah, meu Deus. Sai debaixo da água. Vai bugar o barco. Os caras vêm tudo no barco. Só vamos aqui. Chegamos no Sia. Os caras são rápidos. Os caras chegam rápido. Ó, eu já quero ver aqui o V da bomba. Toma. Olha, olha isso. Eita. 31k de dano. Toma. E o Z? 10k. É boa, é boa. A bomba é boa. 31k de dano é muito dano. Agora Explosion. 21 mil. É tudo forte essa bomba. Causa Explosion. De novo, ó. 20... Ah, toda vez ele foge. Toda vez que eu vou combar. Chatão, mano. Se der o V e o C junto, cai muito rápido aqui o Sia. Ó, o C ele dá 21 mil. Tem o Bomb Troll. Não sei, eu não tô entendendo porque o X não tá saindo direito. Ó, Causa Explosion. Ó, olha o bug, cara. Que isso? Bomb Troll Explosion. 31 milhões. 31 milhões. 31 mil aqui de dano. Agora só vamos... Ó, 53k agora, hein? Usando o V e o C. Bem rápido. Ó, vamos agora. O V e o C bem rápido. Não vai cair não, Sia. Ó, toma o V. Agora o C. Ó, 51 mil, 62, 73 mil dá pra dar aqui. E o Bomb Dash nem pra dar um daninho, né? Sai explodindo tudo. E ó, ganhamos 2 Sia King Blood. E vamos ver qual que é a caixinha. Essa eu quero ver. Ah, não. O Sia tá fraco. O Sia tá fraco. Vamos ver o que que vem. Muito fraquinho, gente. Ó, pelo menos peguei 10 milhões de dinheiro aqui, né? Recuperando minha grana. Ok, vamos tirar a Bomb e dar o nosso próximo giro. Tem muita fruta boa pra vir agora. Tem que vir a Nice. A bonitona. Vamos ver. O que que vem? Flame. Olha, nunca usei a Flame pro Sia, hein? Será que é boa? Pode ser que seja. Caramba, será que eu tenho dela guardada? Nossa, eu não tenho nenhuma Flame guardada. Vamos ter que comprar a Flame, gente. 1.150 Robux. Tá bom, né? Pra tela permanente. Permanente pra sempre. Sabemos que vai ter despertado ela logo. Quer dizer, sabemos não, né? Eu pelo menos tô especulando aqui. Vamos equipar. E vamos para a ação agora. Ah, agora é hora de Hydra. Experimentar logo a Flame no Hydra. Olha que coisa. Agora é o Hydra. Vamos pegar ele. Cara, como esse Hydra é bonito, esse vermelho, hein? Vamos testar aqui a nossa Flame pra ver? Ó, bolona. Vamos ver. Dá muito dano? Ah, nem dá. É. Dá um dano considerável aí, né? Ó, vamos de novo. Ó, ver. Essas bolinhas. As bolinhas dá dano, hein? Bolinha dá dano. Subestima não. Tá aí, ó. Agora Firefish. Ó, 61 mil de dano. É muita coisa, hein? É dano, fi. Ok, agora vamos atacar ele dessa posição aqui pra ver o que a gente consegue fazer. Olha aí o dano. Só spamar os ataques. E ela tem o cooldown baixo, né? Então tem essa vantagem. O Czinho é bom. Olha aí, ó. Ah, é nem tanto. É, dá pra brincar. Deixa essas coisas todas, não. É, o Hydra vai descer agora. E eu que vou fazer questão de fazer isso. O Hydra vai descer agora pelas minhas mãos. Desceu. Foi de base. Agora nasceu o outro. O bicho, nasceu o bicho. O Hydra da terra. Agora, ó, 56k de dano. E a gente vai indo aqui. Como ele não vira em mim mesmo, que eu não dou muito dano, eu acho que ele vira em quem dá mais dano. Ah, agora ele me pegou. Ah, meu. Não tinha morrido ainda, mas é Hydra. Será que é mais rápido o vano de Flame ou ir na dano? E na dano, hein, gente? Será? Não, não. A Flame é um pouquinho mais rápida que o Nado. Ó, vamos ver. É, um pouquinho não. Umas duas vezes mais rápida. Agora vamos voltar para o nosso trabalho aqui. Olha aí, 61 mil. 70 mil de dano. 77 no dano acumulado. Já me deu muito dano. Olha isso, vira em mim do nada. Ah, que isso. Ah, que isso. Que isso. Muito violente esse Hydra 2. Agora o Hydra morto. Vamos acabar com ele. Agora eu consigo me controlar aqui, né? Não morrer, ficar morrendo à toa. Vou morrer pra esse hacke dele, não. Vou morrer pra esse hacke dele, não, que eu não sou besta. Agora descer ataque nele aqui. Olha aí, parece que deu mais dano aqui, dependendo de como eu peguei aqui. Olha isso. Olha o tanto de dano, gente. 150 mil já? Sabia não que era tão forte assim. Ah, eu vou continuar aqui. Eu vou continuar no empenho. 200 mil, fi. Com Flame. Aí, foi. E o que que vem? O que que vem? O que que vem? Ah, tô zicado hoje, hein? Cadê a Tier 3, braba? Eu tô zicado. Ah, ganhei o Siakink, fim. Não queria falar que eu tô zicado, não, porque isso aqui é bem raro de cair, viu? Ok, gente. Lá vamos nós pro próximo Hydra. Ô, Sia. Não, mentira. É Sia. E vamos ver o que que vem agora. Eu esqueci de tirar a Flame e ver o Flame de novo. Que isso? Que roleta é essa, hein? Vamos agora. Caramba, Flame. Que isso? Vamos ver o que que vem de legal, de bom, de cheiroso. Olha a fruta. A braba. A mais rara do jogo. Ok. Eu tenho a Drago aqui esquematizada pra gente ir pro próximo. E vamos spawnar o bicho. Agora eu vou de dragão. Ih, gente. Olha só o meu dragão, hein? Ai, moleque. É o dragão mais raro que tem. E o melhor de tudo é que a gente tem 85k de vida. Olha lá. Já tá aqui o bicho. Toma. Ó, 17 mil, hein? Ó o dragão, dragão. Ô, 13 mil. Eu não acho a Drago tão forte. Eu acho que tem frutas melhores do que a Drago. Mas a Drago é boa. Não é de se jogar fora. Agora, uma coisa ruim é quando a gente tá com a transformação, não dá pra se curar. Então tem que tirar a transformação pra se curar. Porque o Cia já me macetou ali. Olha como que vai a Drago. Bugada, gente. Olha isso. Nossa, virou de cabeça pra baixo. Ó, o bicho tá doidão, mano. O bicho tá doido, doido. E eu enfio minha cara na água aqui, ó. Buga tudo. Olha isso. Porque eu sou fish, mano. Nossa, ele já tinha me derrotado faz muito tempo se eu não tivesse Drago. Porque tirou muita vida. E o Cia já tá morrendo. 400 mil de vida. Aí, foi. Ah, vem coisa boa agora. Vem, vem, vem. E parece que vamos fechar com o Hydra aqui, tá? Ó, Tier 2. Melhorou. Nem pra vir também aí o... A foice? Nada de foice. Uhuhuhu. Olha o que veio, gente. Ai, 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 hein. Ai, ai. Que drop, hein. Vou falar aqui. Drop paia, hein. Ó, ó. Vou dropar, ó. Vamos ver. A molecada vai vir doida aqui. Ó, a Dog é uma fruta que cai. Ó, ó. Quem vai pegar? Será? Ó, eles tentando, ó. Eles tentando pegar. Pegaram. Alguém pegou. Beleza. Agora a gente vai pro nosso oitavo Cia Barra Hidra. Ok. Qual será a próxima fruta? Vamos iniciar pra ver. Tirei a Dragon aqui já. E vamos que vamos ver. Gravity Dog. Dog? Dog? Ah, não. Dog? Nunca usei Dog em Cia. Olha, veio duas lendárias já. Podia ter comido aquela. Mentira, né? Eu acabei liberando aquela fruta pra alguém. E alguém vai fazer um bom proveito dela. Hora de puxar a Dogzinha, braba. Ai, agora eu posso usar a rosquinha na água, né? Vamos ver, ó. Buga? Não buga. Vai que vai, ó. E a gente só vai com um pontinho branco na água. Ó, dá pra ir por baixo. Nossa, a light é muito rápida, né? Legal, dá pra nadar por baixo. Ó, dá pra ver o cara com um barquinho em cima. Legal. Ok, chegamos. Vamos ver o B já? Tome. 12 mil. E esse? Flex Cib Punch, 10 mil. Fogão, 11 mil. Liquid Drops. Nunca que vai stunar o Cia, né? Rapid Punch. Segurar aqui pra ver. Ih, dá pouquinho dano. Tá na hora de buffar essa Dog. Muito fraca. Muito fraquinha, ó. Toma. 10 mil. Ó, Headshot. 11 mil. Liquid Drop. Nem pega no Cia o Liquid Drop. Tá virado em mim? Eu sou o mais fraco daqui? Faz nem sentido o que você tá fazendo aí. Ó, o soquinho. É pouquinho dano. Eu acho que foi a pior fruta até agora. Se duvidar. Até a Flame é melhor pra Cia do que ela. Ela deve ser boinha pra PVP por causa dos stuns, né? Ai, vai morrer. Ai, eu não morri por muito pouco. Você não curou com o cajado antes, amigo. E foi. Nossa, esse foi rápido, hein? E o que que veio? Tier 2. Que beleza. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ai, ai, ai. Se a Kickfing... Outro. Consegui outro. Legal. E vamos pro próximo. Manos, eu girei aqui a roleta. Derrotei aqui o Cia com a Magma. E quando eu fui ver, não tava gravando. Cara, que tristeza. Mas, eu tenho como consertar isso, que é fazendo o Hydra com a Magma. E seria muito bom fazer o Hydra com a Magma. Muito forte. Então, vamos esperar aqui os 5 minutinhos, os 3 minutinhos. E vamos spawnar o Hydra pra derrotar com a Magma que veio na roleta. Ok. Agora, vamos spawnar o Hydra. Só vem. Nossa, lá pro outro lado. Ok. Como eu falei pra vocês, vamos enfrentar esse Hydra de Magma. Foi até bom ter acontecido isso, né? Porque o Hydra é um bicho bem chato. E a Magma ajuda muito. Alguém caiu aqui. Alguém morreu do nada. Ah, esse aqui vai... O Hydra vai cair agora. Agora vem pro meio. Ah, surgiu. É bom lutar de Magma, porque a Magma pega de bem longe todos os ataques. Então, fica bem tranquilo mesmo. Apesar de que, né, eu não tô muito longe dele aqui. Ele já tá com a metade da vida. Vamos lá, 100 mil. Ó, já tá indo de base. Deixa comigo que ele vai cair na minha mão. Tome. Morri. Ah, ele morreu primeiro. Que beleza. Minha cura bugou, que isso? Ah, eu vou dar o AK do rei também, porque eu sou mala. Ai, ai, ai. Sai de perto. Ó, já foi a cabeça... Ué, cadê a cabeça do bicho? Foi arrancada? Foi? É normal acontecer isso aqui no jogo? Aí, foi. O que que vem, hein? Tier 4. Nossa, tá ruim hoje, hein? Hydra tá ruim hoje, hein? Ai, amigos. Esse Hydra tá ruim. Tá ruim que dói. Vamos pro último agora. A última fruta. Agora vamos, amigos. Girar a última fruta aqui do vídeo. Eu não tirei a magma de lá? Tá bom. O que que vem? Ah, moleque. Olha só o que vem. Ah, não podia vir coisa melhor. Não tinha como vir nada melhor que isso. Ah, era só o que eu precisava. Agora eu vou finalizar com chavita de ouro. Ó o cara indo lá. Com o NPC da fruta já. Eita, desespero. Calma, meu amigo. Vamos lá? Magnete. Só equipar. E vamos spawnar aqui o brabo. Pra que lado ele vai tá, hein? Não tem como voar de magnete, né? Ah, você não vai colocar o barco aí pra atrapalhar, né? Ah, eu vou com o seu, então. Nossa, vai todo mundo no barco. O barco não vai sair mais do lugar. Os moleque desse serve não tá nem farmando, né, gente? Já é o décimo primeiro spawn. Era pra ser 10. Só que como a outra parte não gravou, esse é o décimo primeiro farm. Beleza, vamos testar a magnete? Eu já testei uma vez, mas não lembro exatamente como que é. Ó, tome. Ué, né? Não pegou? Magnete cage. Não funciona? 1.400 de dano. Dual magnetize, vamos ver. 11.000 superior solinoide. Ah, é tudo ruim pra CIA. Falaram que é bom pra raid, né? Deve ser bom. Meu, mas não dá dano nenhum essa fruta. E eu ficando feliz, né, de ter pegado ela. É muito ruim. Se eu tiver sorte, eu vou ter dano suficiente aqui. Não consigo nem fazer um combito. Oxi. Gigante teste magnete. Agora tirinhos. Ó, o tirinho... Ah, o tirinho tira um dano, sim. Não fala do tirinho, não fala do tirinho. O tirinho tira o dano. E já morreu. Caramba, os caras é muito rápido. E agora, pra finalizar, gente, muito obrigado a todo mundo que ficou aqui até o final do vídeo. Deixa o like de vocês. Tira um, credo. É isso. Se vocês gostaram, comenta aí. Falou. Tchau. Nossa, eu sei aqui que fim ainda.